o salve galera tudo beleza com vocês tô gravando aqui um vídeo com ricardo yt ó quem quiser dar uma passadinha lá no canal dele vou deixar aí na descrição viu pessoal é só terminar aqui deixa eu pegar aqui os coisas de graça aqui ó e eu ricardo yt opa vou de shelly aqui cadê a shelly e bora lá não caça estrela não combate o combate cara e vamos lá rapaziada gravando aqui um vídeo com ricardo yt o combate sim o combate e vamos lá galera vamos começar aqui deixa eu tirar aqui tá no combate acho que tem que tirar esse aqui né e não perturbe e tem que botar aqui combate o combate e aí botar não perturbe beleza bora lá vamos começar galera a primeira e quando aqui com ricardo yt vou deixar o o link aí do canal dele na descrição aí viu e da live aí ou da live não do ouvir tamo junto aí viu rapaziada vai chegando galera tem alguém aqui tá fugiu eita quase hein tem alguém aí ó cuidado então achei ele aí aqui ela vou pegar ela ó aí por aí por aí por aí a shelly de e aí Olha lá pessoal, a primeira rodada aqui Acertando ele Vou pra cá Quem gostar do vídeo aí galera, deixa o like aí, se inscreve E tamo junto aí, viu galera Tamo com 170 inscritos, rapaziada Tá beleza, viu Gostando aí de ver Opa A Max aqui, ó Vou pra cá, ó, carregar Ai, tiramos o terceiro Galera Quem gosta aí, deixa o like aí, tamo junto aí Viu Vai lá galera Vai lá pra próxima Quem gostar aí, deixa o like, tamo junto aí, viu Quem gosta aí do vídeo Vamos arrumar os 200 inscritos aí, rapaziada Tamo junto aí, ó Eita, rapaz É a pipe ali, ó Era a pipe ali, ó Vou pra cá, galera Que É a pipe E a Vou pra cá pegar a Max aqui, ó Vou jogar bem aqui, ó Vou jogar bem aqui, ó Anitta ali, ó Da parceira dela, ó Da parceira dela, a pipe Vou pra cá, né Esperar o Ricardo nascer aqui, ó Esperar ele nascer aqui Beleza Eita, aí cai mesmo em cima Pra cá, cara Bora lá, galera Pra próxima Quem gostar, deixa o like aí, tamo junto, ó O de Anitta Shiba Pra medir sangue De sangue aqui De sangue De sangue Deixar o link do canal dele aí, viu Rapaziada Se vocês quiserem passar por lá No canal do Ricardo Epson Tei aí, viu Tamo junto aí, viu Já foi o primeiro ali, né Vou pra cá, né Acho que tem alguém aqui Entendo Eita Não, cara Cuidado Cuidado A scelta aí, ó Vou atrás aqui, né A Xeli vai querer puxar A Xeli vai querer puxar A Xeli ali, ó Cuidado aí, ó Foge É Cuidado, ó Pra te puxar ele Vamos embora E aí, galera Se gostar aí, deixa o like aí Tamo junto O de Spike Vamos ver que o de Spike Se dá certo Só tiramos o terceiro até agora, rapaziada O de Spike aqui Se dá certo Vamos ver que esse de Spike Vai dar certo, né Rapaziada Tamo junto aí, viu Galera Quem quiser se inscrever E deixar o like aí, ó Vai pra cima aqui, né Já foi ali, ó É uma Xeli Uma Xeli Cuidado Vai, vai Beleza, garoto Também aqui, ó Cuidado aí, ó Beleza, garoto Cuidado aí, ó É nóis Quem gostou aí, deixa o like, rapaziada Tamo junto aí, viu Acertou Se acertar mais um Já era ali, viu Já era pro Spike ali, viu Vou pra cá Mais um Beleza, garoto Ah, não Tô errando demais Preciso pegar, não Tem calma Cuidado, ó Vai te prensar Lê o Cuidado, ó Chegando aí Tem calma Nossa, ai Ah, não Faz ele ir pra lá, ó Isso, beleza Fica aí, ó Escapa do Daí, ó Cuidado, cuidado Ó, o couro aí, ó Tem calma Tem que ficar de longe Vou fechar eles aqui, ó Fechar que tá aqui, enfim Tiremos que é o segundo, não foi? Mais um, galera O Spike jogou bem aí, ó A Bia também jogou bem Que é o Ricardo Y-T Bora aí pra próxima Bora pegar esse aqui, ó Eita É uma rosa, né? É uma rosa, né? Quero um salve aí pra todos Escrita aí Tamo junto aí, viu Rapaziada Spikezinho aqui deu certo, viu Eita Pra cá, Max aqui Max, Max Hum, deu certo aí Bora pegar esse Mortis Tchau Mortis E é isso, galera Quem gosta aí, ó Deixa o like Tamo junto aí, ó Obrigado, Ricardo Que Gravou o vídeo aqui com a gente Ó, salve aí, ó Ganho mais 16 Vou abrir logo essa caixinha aqui, né? Pra não errar o que que vem Vem na Vem só os que Eu tinha, né? E muito obrigado aí, rapaziada Um salve aí pra todos E tchau